Vamos agora louvar-te do Cleopernado e nós vamos cantar a música O Senhor é Meu Pastor. O Senhor é Meu Pastor, nada irá me faltar. Ele tem por mim um grande amor, em campos seguros, me aceita. O Senhor é Meu Pastor, nada irá me faltar. E o tempo inova o meu visor, nos caminhos me faz andar. Mesmo que eu tenha que eu te enfrentar, não lembro se luta, se possa sofrer. E o inimigo não quiser avalar, com suas sentidas, tentar me perder, não vou temer. Vou confiar, o Senhor vim a me salvar. Mesmo que eu tenha que eu te enfrentar, não lembro se luta, se possa sofrer. Se o inimigo não quiser avalar, com suas sentidas, tentar me perder, não vou temer. Vou confiar, o Senhor vim a me salvar. O Senhor vim a me salvar. O Senhor é Meu Pastor, nada irá me faltar. Deitar, deitar-me em paz e beijos e pastos, rir imensamente as águas tranquilas. Refrigeram-me a alma, rir pelos vendedores da justiça, por amor de ser humano. Ainda que eu andasse pelo lugar da sombra da morte, não temerei mal, porque tudo está comigo. A Tua paz, Teu cajado, me consola. Preparas de uma vez, cantina, para apontar os meus inimigos. Mude-se minha cabeça com óleo. Meio cálice, prendo o óleo, exatamente com a bondade, me vericórdia, e seguiriam todos os inimigos. Eu te amo, Senhor. Amém. Amém. Rafa, eu te amo, Senhor. Procure a segunda, a gente possa sofrer. Se o inimigo lhes enxerga falar, com suas mentiras, terá me perder. Não vou temer, vou confiar, o Senhor vira me salvar Mesmo que eu tenha que o dia me levar Problemas de luta, se possa sobreviver Se o inimigo quiser falar Com as suas mentiras, se ela me prender Não vou temer, vou confiar, o Senhor vira me salvar O Senhor vira me salvar Mais uma vez, duas, três O Senhor vira me salvar Amém